Música Pincela, pincela, a pica na minha chota Pincela, pincela, a pica na minha chota Tô cheio de tesão, na chota vou pincelando Pincelando, pincelando, pincelando Pincela, pincela, a pica na minha chota Pincela, pincela, a pica na minha chota Pincela, pincela, a pica na minha chota Antes, 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 antes Antes de você botar Antes de você botar Pincela, pincela, a pica na minha chota Pincela, pincela, a pica na minha chota Pincela, pincela, a pica na minha sota Pincela, pincela, a pica na minha sota Pincela, pincela, a pica na minha sota